Opa, salve a Bahia, senhor, e as baianas de São Salvador. Opa, vou pra Bahia, senhor, pra conhecer as baianas do amor. Entro no samba de qualquer maneira, sapatilhando, mexendo com as cadeiras. Vou aprender a fazer com a iaia, o caruru, o batapá e o munguza. Opa, salve a Bahia, senhor, e as baianas de São Salvador. Opa, vou pra Bahia, senhor, pra conhecer as baianas do amor. Entro no samba de qualquer maneira, sapatilhando, mexendo com as cadeiras. Vou aprender a fazer com a iaia, o caruru, o batapá e o munguza. Entro no samba de qualquer maneira, sapatilhando, mexendo com as cadeiras. Opa, vou aprender a fazer com a iaia, o caruru, o batapá e o munguza. Opa, salve a Bahia, senhor, e as baianas de São Salvador. Opa, vou pra Bahia, senhor, pra conhecer as baianas do amor. Opa, salve a Bahia, senhor, e as baianas do amor. Opa, salve a Bahia, senhor, e as baianas do amor. Obrigado.